A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, é muito importante que conhecemos essas tátuas, esses siddhantas, que são o alicerce do nosso relacionamento com a consciência de Krishna, com essa consciência espiritual elevada. Nós estudamos o primeiro Dachamula, que era o Paramatatua. Paramatatua se refere às evidências védicas, ao guru, o parampará, pratyaksha, a recepção através da percepção direta. E, enfim, no primeiro vídeo falamos bastante sobre isso. Estou apenas fazendo um rápido apanhado sobre ele para nos conectar e dar a continuidade. Hoje vamos falar da segunda Dachamula, que foi apresentada para nós por Shila Bhaktivinoda Thakur, num belo trabalho no Jaiva Dharma. O segundo é Pranama. Perdão, Pranama já falei que foi o primeiro Dachamula, né? O segundo é Paramatatua. Paramatatua significa o seguinte, que a única verdade absoluta é Krishna, o Sr. Hari Krishna. É a única verdade. É a verdade suprema e absoluta. O Sr. Bhaktivinoda Thakur se expressou assim no seu Jaiva Dharma. Está aqui em sânscrito, que eu não vou repetir, mas, assim, na verdade, Sri Hari, a quem Brahma, Shiva, Indra e outros Devatas continuamente oferecem Pramanas, é a única verdade absoluta. A única verdade absoluta. O Nirvishesha Brahma, que é desprovido de Shakti, é a refugência corpórea de Sri Hari. Mahavishnu, que criou o universo e entrou nele como a super-alma que habita o interior de todos, é simplesmente sua manifestação parcial. E somente esse Sri Hari Krishna, a forma da realidade transcendental, Chichwarupa, cuja compreensão é da cor de uma nuvem de chuva recém formada, é Sri Rada Valava, o amado eterno de Sri Rada. Então, essa segunda verdade, essa segunda tátua, essa segunda verdade fundamental apresentada por Sri Mahaprabhu, é extremamente valiosa, porque algumas pessoas, na Karyuga, confundem aqueles semideuses, aqueles geros semideuses que estão a serviço de Krishna, são os Sri Hari, como eventualmente um Deus Supremo e fazem, inclusive, adoração a eles como se eles fossem a suprema personalidade de Deus. Na verdade, eles são partes e parcelas. O Sr. Vishnu, que entra em toda a entidade viva como Paramatma, ele não tem a Shakti, Sr. Hari. Esse é o segundo Dasha Mula. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma pergunta, deixe aqui embaixo, na seção de comentários, perguntas. Eu vou criar uma uma sequência lógica, procurar uma sequência lógica sem pular nenhum desses Dasha Mula. E no meio da semana, eventualmente, vai vir a terceira, a terceira verdade fundamental, segundo o nosso, a nossa deidade adorável, o Sri Mahaprabhu, que é o próprio Krishna Arada e Krishna, que se manifestaram aqui na Kali Yuga para benefício de todos. Para benefício mesmo. Porque sem eles, não teríamos as atividades na Kali Yuga que pudesse nos dar algum tipo de possibilidade de nos elevar a uma plataforma maior, porque a Kali Yuga é realmente uma idade, uma era muito negra, muito difícil, com muitas dificuldades onde as pessoas estão associadas com os três, fortemente associadas com os três modos da natureza material. Pense nisso. Não esquece de levar esse vídeo para seus amigos, nas suas redes sociais, para os seus amigos, e aí, Obrigado.